Oh 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 Ela me chama, eu vou Eu chamo, ela vem, ela me chama, eu vou Eu nunca mais vou namorar Cansei de dar chance pro amor Melhor levar a vida de solteiro Assim todas suas amigas dão alô Agora vai Ceca, ceca, ceca , ceca, ceca , ceca, ceca peca, ceca , ceca , eu chamo ela vem, ela me chama eu vou Eu chamo, ela vem, ela me chama, eu vou Eu nunca mais vou namorar Cansei de dar chance pro amor Melhor levar a vida de solteiro Assim todas suas amigas dão alô Agora vai! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh...